E aí galera, chefe novamente na área, a gente vem 4x2 jogando Green Arábia galera, a gente vai tentar fazer uma estratégia, eu e o Dante jogando 2 contra 4 jogadores galera Vou de Vikings e ele vai de Astecas, a ideia galera é tentar nesse game fazer tática de sling e ele tentar limpar todo mundo galera, não sei se vai dar certo, vai ser super difícil Eu vou tentar galera fazer inclusive muros aqui e todo o sistema galera de sling dos Vikings, eu vou basicamente tentar slingar ele completo até o momento galera que ele conseguir fazer galera todo o jogo lá para pegar os adversários Eu vou aqui galera então fazer muros e vou fazer todo o sistema galera para fazer sling, então galera é um tutorial de sling esse mapa, esse vídeo, só que claro não é um sling tradicional, é um 4x2 galera Jogadores com nível 15, 16, 17 e mais também galera pela plataforma da Steam Vamos aqui subindo galera então, o mapa escolhido para fazer galera esse vídeo tutorial é o mapa de Green Arábia E aqui galera, ele joga de Astecas, então meu parceiro de time galera Joga das antigas, tem o mesmo nível de gameplay galera que eu E a gente jogou inclusive algumas partidas junto já pelo canal também Vamos aqui pessoal fazendo então Toda a parte de exploração Inclusive a gente já está fazendo com o start dele é ruim Eu vou ter que galera fazer aqui todo o esquema Deu a uso muito cedo galera, é um mapa muito difícil Esse aqui galera, é muito aberto o meu mapa para fazer galera o muros Não sei quais as estratégias que os jogadores lá vão estar adotando A gente vai ter que galera, tem que ter cuidado Para definir estratégia Vamos conferir que se eu localizo inclusive algum boar Tem ali galera então meu primeiro boar Só que antes eu vou galera, decidir Tá falando que tem mongols E a gente vai aqui pessoal então fazendo ali A comunicação de equipe Vamos aqui, a gente tem que Fazer galera, mais um Tem ovelhas extras nesse mapa Eu vou tentar galera fazer uma exploração detalhada Para mim verificar toda a parte de muros galera A parte de muros é importante em estratégia de sling Estão subindo aqui pessoal Mapa com settings para 6 jogadores Inclusive eu já vou começar a murar galera Essa estratégia de sling ela é assim que funciona Bem complexa de fazer galera E funcional Vou começar lá embaixo Então fazer agora todo o esquema de muros De forma pessoal gradativa Talvez a gente não ganhe Mas o objetivo desse jogo galera É realmente mostrar O sling como ele é feito na prática Se você não conhece o que é sling Significa passar recursos Para o seu companheiro de equipe galera Basicamente essa é a estratégia do sling Vamos aqui pessoal fazendo a conferência Vamos fazer todo o fechamento ali galera Então pegar mais um bora Que está aqui para cima Eu acho que ele estava aqui para cima galera Acho que eu perdi ele de vista Vamos lá Comprei aqui Está ali o cidadão Beleza pessoal Vamos fazer aqui a caça de recursos Para a galera continuar aqui explorando Tem que fechar todas as entradas Galera da minha base Beleza A gente vai aqui A ideia é basicamente pessoal Ficar só na feudal E não sair dali galera Então para isso eu vou fazer Um feudal bem rápido galera Focando o sling Vou botar aqui mais uns pessoal Para pegar Mura frontal agora também Fazer galera aqui o murão Beleza Beleza Vamos aqui pessoal Para fazer então a exploração Tem que descer galera Então o viola Para treinar aquele muro Beleza Beleza Quase finalizando aqui pessoal Então a parte inicial A parte inicial difícil de fazer Galera Clicando então galera para a era feudal Deslocar que a galera mais usa que para madeira Beleza Beleza Cara ele está falando que está tomando flush Vamos galera continuar aqui fazendo então Os muros Tem um scout ali galera Para dentro Eu vou ter que tirar ele E proteger galera Meu view Tem ali galera Uma mancada Vou perder um view de graça Proteger ainda ele Pega a galera Pega a galera Aquele scout Pega a galera Pega a galera Pega a galera Essa galera vai ser o muro mais difícil de fazer. Fazer a barraca com piques. Vou ter que fazer a galera mercado. Vou ter que tirar um view inclusive da madeira. Começar a coleta de Gold galera. Como eu comentava que a parte mais difícil de morar galera é aqui. Tô esperando a galera juntar a madeira. Aumentar o campo de visão. Já vou tentar a galera começar a fazer o mercado. Tem que começar a soltar com pedra agora esse negócio aqui galera. Tem que começar a soltar com pedra agora esse negócio aqui galera. Já vou tentar a liga. Espero que a gente tenha. Espero que a gente tenha ganho. Muito trabalho galera pra fazer proteção. Nesta estratégia. Tem que pagar a galera moeda. Isso aconteceu. A gente fez, galera, o looping de cunhagem pra mandar mais recursos com maior esticácea lá, galera, pro meu parceiro de equipe. E eu vou fazendo boom aqui, galera. Vou tentar pegar, então. Vou fechar, galera, essa parque inferior da minha base. Tá acontecendo, galera, então o looping de cunhagem. Tá quase no final. Tem que terminar, galera, então todos esses muros. Beleza, galera. Começa, galera, então o esquema de sling agora. Agora ele vai tentar, galera, fazer o looping rápido lá pra era imperial, galera. Essa é a estratégia. E eu, galera, tenho aqui, ó, a meta de me proteger, galera. Continuar aqui, então, soltando economia. Precisa pegar mais madeira, galera. A madeira aqui tá bem escassa. Mandando gold pra ele. Precisa pegar ali, galera, uma pedra. Pegar aqui, pessoal, fazer esse muro. Basicamente, o que você predomina é gold food pra estecas, galera. Tentar ver se eu consigo morar ali pra baixo. Tô montando mais gente pra pegar, pessoal. Recursos. Solta aqui, galera, uma casinha. Tem que começar, galera, todo o muro lá em cima. Tem que começar, galera, todo o muro lá em cima. Beleza, aqui vamos tentar, pessoal, fazer o campo de visão pra ver o que tá acontecendo lá com o meu... O parceiro ali, galera, tá tomando... O parceiro ali, galera, tá tomando... Flush. Tá difícil a vida do meu parceiro lá, galera. Mandando esse muro lá pra ele, galera. Tentar ver se ele consegue... Fortalecer, galera. Fortalecer, galera. Fortalecer, galera. A minha defesa. Rússia, Smitr. A ideia é tentar mandar ele pro pessoal pra Imperial o quanto antes. Conferir, galera, aquele Flush dele. Essa galera é a estratégia de Sling, basicamente é esse processo. Ele é um pouco complexo de você fazer. O sistema de você fechar a base é esse, o sistema de você upar a cunhagem serve pra você ter mais potenciais de ganhar. Vamos ver ele quanto falta ainda pra IMP. Ele tá falando... Sim, Gwyn. Ele tá falando que ele tá faltando comida pra Imperial, galera. Vou tentar fazer. A junção ali, galera, de Food, inclusive parar de fazer uns Views. Mandando recurso. Ela não pode parar de mandar recurso nessa estratégia. Mandando até pedra pra ele agora. É 4x1, basicamente. Eu tô, galera, só mandando recurso pra ele. Vamos aqui fazendo. É 4x1, basicamente. Eu tô, galera, só mandando recurso pra ele. Vamos aqui fazendo. Vamos aqui organizar. Aos poucos, galera, o recurso vai aumentando. Alan jogaram. OAN jogaram. O que eu fico? Ele já tem inclusive aqui alguma... movimentação lá na base dele. OAN. Ele já deve estar upando. Vou continuar a galera fazendo o Sling Acelera a galera com o leque de pedra Vender pedra galera pra mandar pra ele Vamos pedir aqui galera pra você ir pra Inch Pessoal, tô mandando ele pra ele então Fuge, tem que fazer galera então Blacksmith Compreendo lá galera como é que tá a parte econômica dele Beleza, é que vão flodando galera A ideia é tentar fazer o máximo de views possível Pessoal fazendo a estratégia Pessoal achado Perguntou se ele já clicar na área imperial Beleza, agora vão fortalecendo mais aqui galera Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.